Eu tenho a tua boca desenhada em meu corpo Um fogo fumegante que me invade a alma Eu perco até a calma se você me abraça E quando me amassa, me tira do chão E quando a luz se apaga e a porta se fecha O escuro desse quarto parece fluir A força do amor em frases e sussurros E nesse quarto escuro, rola a emoção Nossos corpos suados de tantos vezes Enrosco em teus cabelos, me afogo em teus beijos Me sinto teu dono Um animal feroz em busca da presa Que morde férias até que agarra com fiobeza É assim que eu amo É assim que eu amo Eu te amo E quando a luz se apaga e a porta se fecha O escuro desse quarto parece fluir A força do amor em frases e sussurros E nesse quarto escuro, rola a emoção Nossos corpos suados de tantos vezes Enrosco em teus cabelos, me afogo em teus beijos Me sinto teu dono Me sinto teu dono Um animal feroz em busca da presa Que morde férias até que agarra com fiobeza É assim que eu amo É assim que eu amo Eu te amo Que morde férias até que agarra com fiobeza Eu te amo Eu te amo Eu te amo A noite no meu quarto floridão Fico olhando as estrelas Procurando você Procurando você Procurando você Você não está Meu coração bate mais forte Pensamento vagueia Onde está você Que não tem Que não tem me amar Que amor é esse Que nunca está aqui Sempre por aí Longe de mim Que amor é esse Que me faz sofrer E longe de você Não consigo mais viver Vem 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 matar a saudade E vontade de te ver Tô louco por você Vem Vem Me traz a felicidade Eu preciso desse amor Eu já não sei do que for A noite no meu quarto floridão Fico olhando as estrelas Procurando você Vem Que você Você não está Que o coração bate mais forte Pensamento vagueia Onde está você Que não tem me amar Que amor é esse Que nunca está aqui Sempre por aí Longe de mim Que amor é esse que me faz sofrer E longe de você Não consigo mais te ver Vem, vem matar a saudade Vem, vem matar a saudade Vem, vontade de te ver Tô louco por você Vem, me traz a felicidade Eu preciso desse amor Deixar do jeito que for Vem, vem matar a saudade Vem, vontade de te ver Tô louco por você Vem, vem Vem, me traz a felicidade Olá, meu amor Já passou um dia A noite vem Estou sozinho Sem ninguém Deixou meu coração Pra te comer Todo cheio de desejo Do começo ao fim Alô, meu amor Tô na rádio da cidade Tô na rádio da cidade Ao vivo Pra me declarar Sei que todo mundo pode estar me ouvindo Nas ondas sonoras Sei que até posso te alcançar Eu tô te esperando Eu tô te esperando Deixar Deixar do jeito que for Lá, meu amor Deixar do jeito Se alcançar, eu tô te esperando, sentado em uma vez um copo de cerveja, no mesmo lugar. Alô meu amor, eu tô na rádio da cidade, eu vivo, pra me declarar, sei que todo mundo pode estar me ouvindo. Não sou da sonora, sei que até posso te alcançar, eu tô te esperando, sentado em uma vez um copo de cerveja, no mesmo lugar. Alô meu amor, eu tô te esperando, sentado em uma vez um copo de cerveja, no mesmo lugar. No meio da conversa, de um caso terminando, um fala, o outro escuta, os olhos vão chorando. Alô meu amor, eu tô te esperando, sentado em uma vez um copo de cerveja, no mesmo lugar. Quantas vezes chora, a dor de ter perdido um grande amor, que foi embora. Mas quando vem a volta, o homem se arruma, faz barba lá no carro, se banha, se perfuma. E liga pro amigo, que tanto lhe deu força, e junca nunca mais, vai perder essa moça. E a mulher se abraça, com a mãe de sobrigado, e põe aquela roupa, que agrada o ser do amado. E passa a tarde toda, cuidando da beleza, jantar a luz de velas e amor de sobremesa. E perto do outro, a vida é diferente, a solidão dá espaço, o amor que estava ausente. Quem olha não tem jeito, de duvidar agora, da força da paixão que tem. Dois corações e uma história. A força da paixão que tem. Dois corações e uma história. Quando escuto a sua voz, tudo fica mais bonito. O meu corpo estremece, o coração aquece, não o sei disfarçar. É tanto amor que dá pra ver, no meu olhar. Até nas coisas que eu olho, o seu rosto está. E mais no fundo eu tenho medo, de pensar em te dizer. O que sinto é tão profundo, é muito sincero, não quero sofrer. E nessa hora a emoção é mais do que a razão. Quem dera eu ter essa coragem do meu coração. Quando a gente está se amando, nada é proibido. Perde a cabeça, perde o juízo. E não sente medo de se declarar. Você é a minha vida, é meu paraíso. É o meu destino, é o meu sorriso. Faço mil loucuras só pra te amar. Mais no fundo eu tenho medo, de pensar em te dizer. O que sinto é tão profundo, é muito sincero, não quero sofrer. E nessa hora a emoção é mais do que a razão. Quem dera eu ter essa coragem do meu coração. Quando a gente está se amando, nada é proibido. Perde a cabeça, perde o juízo. E não sente medo de se declarar. Você é a minha vida, é meu paraíso. É o meu destino, é o meu sorriso. Faço mil loucuras só pra te amar. Quando a gente está se amando, nada é proibido. Perde a cabeça, perde o juízo. E não sente medo de se declarar. Você é a minha vida, é meu paraíso. É o meu destino, é o meu sorriso. Faço mil loucuras só pra te amar. Quando a gente está se amando, nada é proibido. Perde a cabeça, perde o juízo. E não sente medo de se declarar. Você é a minha vida, é meu paraíso. Tô chegando e já vou indo, vou ficando e tô saindo. A minha vida é sempre desse jeito. Tô chorando, tô sorrindo. Tudo é triste, tudo é lindo. Entregue essa saudade que eu aceito. Quando a gente vai embora, nunca sabe a hora de voltar. Nosso amor é agora, mas também é tempo de pensar. Se é tarde demais. Melhor dizer adeus, pra que viver sofrendo assim? Eu vou ficar nos sonhos teus, levar o teu sonho pra mim. Melhor dizer adeus, pra que viver sofrendo assim? Melhor dizer adeus, pra que viver sofrendo. Eu vou ficar nos sonhos. Eu vou ficar nos sonhos, pra que viver sofrendo. Eu vou ficar nos sonhos, pra que viver sofrendo. Tudo é triste, tudo é lindo. Entregue essa saudade que eu aceito. Quando a gente vai embora, nunca sabe a hora de voltar. Nosso amor é agora, mas também é tempo de pensar. Se é tarde demais. Melhor dizer adeus, pra que viver sofrendo assim? Eu vou ficar nos sonhos teus, levar o teu sonho pra mim. Melhor dizer adeus, pra que viver sofrendo assim? Se que nem tudo se perdeu, vou te amar até o fim. Melhor dizer adeus, pra que viver sofrendo assim? Eu vou ficar nos sonhos teus, levar o teu sonho pra mim. Melhor dizer adeus, pra que viver sofrendo assim? 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 Aceita que o nosso amor morreu Não sei se vou me acostumar Com seu lugar na mesa sempre vazio Tomar aquele nosso uísque sozinho Não sei se vou me acostumar E a cada ponto que você fecha Eu dou um tapa nessa mesa E vou gritando o nome dela O bichão vai cair nos pontos Eu dou sem ela a cada ponto de cerveja Eu dou um tapa nessa mesa E quase arrumo confusão Me perdoa garçom O culpado é o coração Não sei se vou me acostumar Com seu travesseiro longe do meu Com o meu copo distante do céu Não vai ser fácil aceitar que o nosso amor morreu Não sei se vou me acostumar Com seu lugar na mesa sempre vazio Tomar aquele nosso uísque sozinho Não sei se vou me acostumar E a cada ponto de cerveja Eu dou um tapa nessa mesa E vou gritando o nome dela E a bichão vai cair nos pontos Eu vou sem ela E a cada ponto de cerveja Eu dou um tapa nessa mesa E quase arrumo confusão Me perdoa garçom O culpado é o coração Depois de muito tempo acordado Já cansado de tanto sofrer Esta noite eu dormi um pouquinho Sonhei com você Você apareceu no meu quarto E chorando me estendeu a mão Atirou-se em meus braços E deixou-me com emoção E matando a paixão E matando a paixão recolhida Com delírios de felicidade Em soluço você me dizia Amor, que saudade De repente em menos de minuto Você se transformou em um vulto E logo desapareceu De repente em menos de minuto Você se transformou em um vulto E logo desapareceu Quando acordei Não te vi E não te vi E não te vi E não te vi Que desespero Minhas lágrimas molharam a fronha Do meu travesseiro Meu bem, como é maravilhoso Sonhar com você Meu bem, como é triste acordar E não te ver Amor, como é triste acordar E não te ver Amor, como é triste acordar E não te ver Eu sinto que nasci apenas pra amar uma vez Mas a maldade que o destino me fez Acabou comigo Fiz tantas juras de amor Você nem ouviu Te contei piadas Você não sorriu Meu maior castigo Apostei a minha vida em uma relação Meu amor primeiro A minha paixão A minha paixão Foi criando forças dentro do meu peito E o tempo foi passando E o tempo foi passando E eu na contramão Implorando sim Implorando sim Implorando sim Ela dizendo não Ela dizendo não Tanto apagar Mas a maldade que o destino me fez Acabou comigo Fiz tantas juras de amor Fiz tantas juras de amor Você nem ouviu Te contei piadas Você não sorriu Meu maior castigo Apostei a minha vida em uma relação Meu amor primeiro A minha paixão Foi criando forças dentro do meu peito E o tempo foi passando E eu na contramão Implorando sim Ela dizendo não Tanto apagar Da mente Não tem jeito Apostei a minha vida em uma relação Meu amor primeiro A minha paixão Foi criando forças dentro do meu peito E o tempo foi passando E eu na contramão Implorando sim Ela dizendo não O tempo apagar da mente Não tem jeito 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 O tempo apagar da mente O tempo apagar da mente O tempo apagar da mente Essa é a nossa história Te abraçar, te levar comigo Te envolter, enlouquecer, sem juízo Tá doendo, tô sofrendo, enlouquecendo de amor Quero seus beijos, meus carinhos, seu amor Tá doendo, tô sofrendo, enlouquecendo de amor Quero seus beijos, meus carinhos Preciso desse amor Faz tempo que eu te quero do meu lado Dois corações Apaixonados Dois corpos, duas almas, num só coração Louca paixão Essa é a nossa paixão Te abraçar, te levar comigo Te envolver, te enlouquecer, sem juízo Tá doendo, tô sofrendo, enlouquecendo de amor Quero seus beijos, seus carinhos, seu amor Tá doendo, tô sofrendo, enlouquecendo de amor Quero seus beijos, seus carinhos Tá doendo, tô sofrendo, enlouquecendo de amor Quero seus beijos, seus carinhos Quero seus beijos, seus carinhos Preciso desse amor Eu sei lá, tô sofrendo, enlouquecendo de amor Quero seus beijos, seus carinhos Quero seu beijos, seu carinhos Quero seu beijos, seus carinhos Viver de Sangalo! Amor de verdade eu só sentia, foi com você meu bem, e todas as loucuras desse nosso amor, você me deu também. Você já faz parte da minha vida, e fica tão difícil dividir você de mim, e quando faz carinho e abraça, aí eu fico de graça, te chamando pra me amar. Parte da voz, vai, vai! Mal acostumado, você me deixou, mal acostumado com o seu amor. Então volta, traz de volta o meu sorriso, sem você não posso ser feliz. Mal acostumado, você me deixou, mal acostumado com o seu amor. Então volta, traz de volta o meu sorriso, sem você não posso ser feliz. Você já faz parte da minha vida, Que fica tão difícil. Faz parte da minha vida, e fica tão difícil dividir você de mim, e quando faz carinho e me abraça, aí eu fico de graça, te chamando pra me amar. Mal acostumado, você me deixou, mal acostumado com o seu amor. Então volta, traz de volta o meu sorriso, sem você não posso ser feliz. Mal acostumado, você me deixou, mal acostumado com o seu amor. Então volta, traz de volta o meu sorriso, sem você não posso ser feliz. A maior cantora de todos os tempos é verdadeira! Música 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 Te dá progredações Ninguém te ama como eu Não deixe o sonho terminar Meu coração é seu lugar Meu corpo é todo seu O teu sabor me aqueceu Não deixe a chama se apagar Meu coração é seu lugar Vem cantar comigo, vem No véu do seu beijo tem o gosto do amor Quero ouvir Meu bem, eu te pego Não me deixe só Me leva junto com você Me leva junto com você Quero ouvir Ninguém te ama como eu Não deixe o sonho terminar Meu coração é seu lugar Meu corpo é todo seu O teu sabor me aqueceu Não deixe a chama se apagar Meu coração é seu lugar Eu vou estar sempre em sua vida Não aceite outra previsão Mesmo que algum sábio profeta Lhe diga que não Cuidado com histórias de revista Não se liga em papo de TV Nossa realidade é diferente Eu amo você Jamais me passou Na imaginação A ideia de não ter você No meu coração Está escrito assim O amor O amor Nunca vai ter fim Eu vou estar sempre em sua vida Não aceite outra previsão Mesmo que algum sábio profeta Lhe diga que não Cuidado com histórias de revista Não se liga em papo de TV Nossa realidade é diferente Eu amo você Jamais me passou Na imaginação A ideia de não ter você No meu coração Está escrito assim O amor O amor O amor Nunca vai ter fim 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 Só te liguei Só te liguei Porque só eu custo você Vem que eu tentei Mas não consigo te esquecer Estou morrendo de saudade E voa se eu ainda te chamo Tudo acabou Eu sei Mas só telefonei São três horas da manhã São três horas da manhã Solidão me machucando Não consigo mais dormir Coração Coração Tá te chamando A cidade está deserta E o vento me diz seu nome Perdoa se eu te acordei Mas por favor não desliga Esse telefone Eu queria ouvir Eu queria ouvir a sua voz Ter um momento de ilusão Eu queria ouvir você dizer Que ainda é meu O seu coração Amor eu continuo mesmo Apaixonado por você Querendo te querer Só te liguei Porque sou louco por você Bem que eu tentei Mas não consigo te esquecer Estou morrendo de saudade Perdoa se eu ainda te chamo Tudo acabou Eu sei Mas só telefonei Porque eu ainda te amo Eu queria ouvir a sua voz Ter um momento de ilusão Eu queria ouvir você dizer Que ainda é meu O seu coração Agora eu continuo mesmo Apaixonado por você Querendo te querer Só te liguei Porque sou louco por você Tem que eu tentei Mas não consigo te esquecer Estou morrendo de saudade Perdoa se eu ainda te chamo Tudo acabou Eu sei Mas só telefonei Porque eu ainda te amo Tudo acabou Eu sei Mas só telefonei Porque eu ainda te amo Eu ainda te amo Eu ainda te amo Eu ainda te amo E essa é uma das músicas mais Apaixonadas que eu conheci Em toda a minha vida Vamos lá As luzes da cidade As luzes da cidade cinza Plariando as fotos Sobre a mesa E eu comigo aqui Trancado Nesse apartamento Olhando os brilhos dos solos Eu me pego a pensar em nós Voando na velocidade Dos meus pensamentos E saio a te procurar Nas esquinas Em qualquer lugar E às vezes Chego a te encontrar Um gole de cerveja E quando vem a lucidez Estou sozinho outra vez E então eu volto a conversar Com minha tristeza Vou chorar Desculpe, mas eu vou chorar Não me disse eu não te lida Faz parte dessa solidão Vou chorar Desculpe, mas eu vou chorar Na hora em que você voltar Perdoe o meu coração As luzes da cidade cinza Plariando a foto sobre a mesa E eu comigo aqui Trancado Nesse apartamento Olhando os brilhos dos faróis Eu me pego a pensar em nós Voando na velocidade Do meu pensamento E saio a te procurar Nas esquinas Em qualquer lugar E às vezes Chego a te encontrar Num gole de cerveja E quando vem a lucidez Estou sozinho outra vez E então eu volto a conversar Com minha tristeza Vou chorar Desculpe, mas eu vou chorar Não me disse eu não te ligar Faz parte dessa solidão Eu vou chorar Desculpe, mas eu vou chorar Na hora em que você voltar Na hora em que você voltar Perdoe o meu coração Vai lá, Eduardo Vou chorar Desculpe, mas eu vou chorar Não me disse eu não te ligar Faz parte dessa solidão Eu vou chorar Vou chorar Desculpe, mas eu vou chorar Na hora em que você voltar Perdoe o meu coração Ação Eita, paixão, hein? Que lindo demais! Aô, menino! Quem gostou, bate palma, por favor Obrigado, gente! Depois que encontrei você Minha vida iluminou Tivemos um momento lindo Tudo agora é a volta Nesse seu olhar brilhante Chega a me enlouquecer Sinto que estou vivendo Só pra te querer Você chegou Com uma vontade de longe o pão A luz do quarto era do leão Eu me perdi no céu de pura imunção Nossa paixão É mais bonita que o sol de verão Que a lua cheia no céu do sertão Nada é mais bonito que nossa paixão Você chegou Com uma vontade de longe o bom A luz do quarto era do leão Eu me perdi no céu de pura imunção Nossa paixão É mais bonita que o sol de verão Que a lua cheia no céu do sertão Nada é mais bonito que nossa paixão Pois que encontrei você Minha vida iluminou Tivemos um momento lindo Tudo agora é a volta Esse seu olhar brilhante Chega a me enlouquecer Sinto que estou vivendo Só pra te querer Você chegou Com uma vontade que o anjo bom A luz do quarto era do leão Eu me perdi no céu de pura imunção Eu me perdi no céu de pura imunção Só pra paixão É mais bonita que o sol de verão Que a lua cheia no céu do sertão Nada é mais bonito que nossa paixão Você chegou Com uma vontade que o anjo bom A luz do quarto era do leão A luz do quarto era do leão Eu me perdi no céu de pura imunção Só pra paixão É mais bonita que o sol de verão Que a lua cheia no céu do sertão Nada é mais bonito que nossa paixão O que a lua que o sol de verão Nada é mais bonito que nossa paixão O que a lua que o sol de verão Me perdi no céu de pura imunção 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 A bola que na ponte eu levo faz assim, aponta pro meu peito e se atira em mim, vem. Já que você se acha, o último disco, a última bolacha, a bala que na ponte eu levo faz assim, aponta pro meu peito e se atira em mim, de amor quero morrer. Esse salto alto, esse seu nariz pra cima, vira minha cabeça, eu pego a palha e me alucina, me entende, sou esse ar, se pegue ou é que eu adoro, eu amo. Mas esse seu jeito de ser assim me desafia, sinto que essa boca linda ainda vai ser minha, Eu vou ser o seu homem, ou eu mudo de nome. Já que você se acha, o último disco, a última bolacha, a bala que na ponte eu levo faz assim, aponta pro meu peito e se atira em mim, vem. Já que você se acha, o último disco, a última bolacha, a bala que na ponte eu levo, faz assim, aponta pro meu peito e se atira em mim, de amor quero morrer. Eita, nós vamos pro arvão, né, Ronaldo? Meus dias sem te ver, são difíceis de viver, Deita um louco na cidade com saudade de você. Durmo em qualquer lugar, olhos vermelhos de chorar, é uma pena que você não consegue entender, meu jeito louco de te amar. E se eu pareço um vagabundo, é que o amor maior do mundo fora aqui no peito meu. E se eu sofro assim por ela, é que aprendi que a vida era, e o amor dela sou eu. E se eu pareço um vagabundo, é que o amor maior do mundo fora aqui no peito meu. E se eu sofro assim por ela, é que aprendi que a vida era, e o amor dela sou eu. Vamos lá, Ronaldo? 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 Segura aí que nós segura de cá. Meus dias sem te ver, dá vontade de morrer, Eu tô enlouquecendo, tô bebendo pra esquecer. Durmo em qualquer lugar, olhos vermelhos de chorar, É uma pena que você não consegue entender, meu jeito louco de te amar. E se eu pareço um vagabundo, é que o amor maior do mundo mora aqui no peito meu. E se eu sofro assim por ela, é que aprendi que a vida era, e que o amor dela sou eu. E se eu pareço um vagabundo, é que o amor maior do mundo mora aqui no peito meu. Se eu sofro assim por ela, é que aprendi que a vida era, e que o amor dela sou eu. E se eu pareço um vagabundo é que o amor maior do mundo fora aqui no peito meu E se eu sofro assim por ela é que aprendi que a vida é ela e o amor dela sou eu E se eu pareço um vagabundo é que o amor maior do mundo fora aqui no peito meu E se eu sofro assim por ela é que aprendi que a vida é ela e o amor dela sou eu E se eu soube assim por ela, é que aprendi que a vida é ela, que o amor dela sou eu. E se eu soube assim por ela, é que aprendi que a vida é ela, que o amor dela sou eu. E se eu soube assim por ela, é que aprendi que a vida é ela, que o amor dela sou eu. E se eu soube assim por ela, é que aprendi que a vida é ela, que o amor dela sou eu. E se eu soube assim por ela, é que o amor dela é ela, que o amor dela é ela, que o amor dela é ela, que o amor dela é ela. E se eu soube assim por ela, é que aprendi que a vida é ela, que o amor dela 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 é ela. E se eu soube assim por ela, é que o amor dela é ela, que o amor dela é ela, que o amor dela é ela, que o amor dela é ela. Pois eu acredito que o destino está fora do mundo, e você nunca vai embora, até que você se ame, com todo o seu coração e o seu coração. Se eu pedir, você diz sim, juntos somos o melhor do mundo, eu sei que eu estou ame, com todo o seu coração e o seu coração. Se eu pedir, você diz sim, juntos somos o melhor do mundo, eu sei que eu estou ame, com todo o seu coração e o seu coração e o seu coração. Se eu pedir, você diz sim.